Gasolina He's on fire André Eminent Pro He's on fire Já me voltou de uma maneira que nunca vou te esperar Hoje te lhe vai que minha ideia me esprometta Velocidade naquele ano te a gostar Microfone online, já me sigo e pangas fã Já não fazê Vibração positiva, take time, feel all right Hoje te percebi, Eminent Pro is on fire Já não fazê Vibração positiva, take time, feel all right Fire 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 He's on fire 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 He's on fire He's on fire He's on fire No todo lugar, isto é que eu queria mais amizade Um festival, isto é pouco de sentição Teve lá manhã, ontem marchei Se eu crer, me olhar ou me liga no bar ou mais Fire, fire, fire He's on fire Fire, fire, fire He's on fire Até um dia, o meu amor é maior Melodia, porque eu te amo chuchu A vida segue, festival é música, é harmonia E assim, numa só canção Fire, tu és amor e paixão Tu és a mulher mais linda Que a vida me deu, minha cresceu Fire, fire Tu és amor e paixão Tu és a mulher mais linda Que a vida me deu, minha cresceu Fire Fire, fire Fire, fire Fire, fire Fire, fire Fire, fire Tu me acabas comigo Fire Tu me és fire Tu me és loca Tu me és loco Tu me és loco Fire Tu me acabas comigo Ai, se toco o pinho Ai, que me faia Tu me és fogo Fire Algo embora, baby I'm feel so good Fire He's on fire On fire Fire Tu me és loco Fire Heminine 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 Obrigado.